A CIDADE NO BRASIL Desses sonhos vem a nossa vontade de lutar por realidades Supernaturais, Supernaturais Eu estou a parte de nos darem só para a vida a olhar Eu estou a parte de seguir em frente e estar sempre a adversar Continuem, lutem pelo que sempre sonharam Não liga as opiniões de pessoas que lá vocês sempre gritaram Muitas vezes pelos sonhos somos atraídos Por os realidades que nos falam de objetivos Se tivessem de uma vida o que eu vi de um dia Este mundo estava nestas realidades cru e fria Já não sei em quem confiar Sonho é uma realidade em qual vem para acreditar A minha vida não passa de um sonho em que só vejo maldade Sonho de seres que quando acordo vejo que tudo é realidade Os dois vagunos, drogados, viciados e interjuntos Os políticos, polícias, platiqueiros até mesmo infartões Já não sei em quem confiar para subir nesta vida Já não sei em quem confiar para subir nesta vida Já não sei em quem confiar para a piota não me vejo sem sair Não me vejo sem sair Sinta uma mensagem E vai! Como foi este o caminho que eu quis seguir Eu não fui nada fora da lei que me quis atribuir Eu estou farto de estar e não ver a vida a compensar Eu estou farto de seguir em frente e só ver a lágrima piorar Eu vou-te ir destruir, eu não vou-te ir em frente Se alguém os vagas nos valores vi um passado de perimento Eu lutei, sinto de me trago, sinto uma dor no coração Sinto de presentemente uma bala que me vai levar ao caixão Eu já lutei, já pensei, já tentei mudar Já tentei seguir em frente mas assim não vai dar Eu sei que tentei no caminho errado Eu já tentei andar mas não é fácil voltar ao passado Os vivem a vida, os tráficos nasceridos Todos me falam dela num simples beat Vivendo a merda e nem merda a identificar Nos fazem pela vida e na rua acabo de formurar Já não sei o que fazer, nem a minha vida confia em mim Já não sei se luto por ela ou se mete aqui um fim Uma arma na mão, já não sei se luto por uma loucura Não sei se carrega a minha jota e se acaba aqui com esta vida dura Dei contigo todos aos poucos e poucos Os amigos de confiança que tinha ficaram todos os loucos Muito humo, muita pinga à queda esquina Ficaram todos os loucos com a fusão da nicotina Ficaram todos os loucos com a fusão da nicotina Da nicotina E eu creio que tinha um município Eu pego mais de foda da leite pequena de perigo ir Eu estou faz do talho e não ver a vida a compensar Eu estou faz de ir em frente e só vir a lágrima final Eu vou ter que subir para a barra ao caixão Eu vou ter que ir em frente e só vir a lágrima final Não sei se luto por sua revolta pela leite pequena de perigo ir Eu estou faz do talho e não ver a vida a compensa Eu estou faz de ir em frente e só vir a battes anchinados Eu vou ter que subir para a guerra ao caixão Eu vou ter que subir para a guerra ao caixão Eu estou faz o vaig бог Coimen Perde uma bala que vai lá no caixão Perde uma bala que vai lá no caixão Perde uma sentida a mensagem deste som pessoal Dreampatch Reality Mixtape Dia 22 de 2 de 2012 ainda as duas Perde uma mensagem destes sons de outros Ainda mais que tenham sentido a mensagem deste som Lembrem-se Sendo sempre o vosso caminho Não ligares ao conhecimento de todos Não caguem para as opiniões E sigam o pai dentro do vosso coração E só isso tenho para dizer Sinto as minhas mensagens Big up Minónica Dreampatch Reality Mixtape Minha mensagem 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 Minha mensagem